Hoje vamos fazer... Olha, 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 olha! Gostaram do gostar? Então vem aprender comigo como é que faz esse lindo pet aplique ao dia, pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Aquele encontro da nossa apresentadora pra mais um Passa Passa. O que vai ser hoje? Não sei, até a mínima ideia. Vocês sabem que eu invento, né? Esse peso de porta aqui, vocês já viram fazer o peso de porta de gatinho? Já tem aí o Passa Passa, tá? Então o molde do peso de porta. Pra quem compra meus moldes, tô mostrando outras utilidades que esse molde tem, além de peso de porta. Então aqui na minha cabeça aqui, vamos fazer ou um tapete, tá? Ou um panor com esse gatinho aqui, ó, do peso de porta. Tá? Em breve já vai ter esse molde aqui pra vocês, tá bom? Quem me segue nas minhas redes sociais ou no meu grupo no WhatsApp, já tem esse molde em foto, tá? Porque eu já postei nas minhas redes sociais e no meu grupo, tá bom? Agora só adquirindo ele no caderno. No caderno ele já foi pro desenhista pra poder fazer. Então eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer com esse fundo marrom. O fundo eu já decidi, tá gente? Agora, que cor eu vou fazer ele, eu também não sei. Então eu vou cortar esse tecido aqui, vou pegar a manta, vou colocar a manta no tecido, tá bom? O lado poroso, essa aqui é a R1. Vou adesivar aqui, depois fazer um quilte nessa manta, pra depois eu ver como é que eu vou colocar esse gato. Se eu vou colocar ele assim ou se eu vou colocar ele assim, olha. O que vocês acharam? Quer dizer, deixa eu botar o contrário. Assim, ó. Corto mais ou menos aqui. Não sei, vou decidir ainda. Daqui a pouco eu mostro pra vocês qual é a bagunça que eu decidi aqui, tá certo? Então segura aí. Peraí, então eu já decidi que eu vou fazer assim, ó, em pé. Tá certo? Então eu vou pegar aqui a manta. Ó, vamos tirar aqui o gatinho. Vamos pegar aqui a manta. Ó. Lado poroso do tecido, manta R1, lado poroso. Vamos cortar aqui um pedaço da manta. Ó. Pra gente quiltar esse tecido. Por que que a gente quilta, gente? Pra que a manta e o tecido virem uma coisa só. Tá certo? Ó. Sempre corte a manta mais maior, tá? Do que o tecido que vocês vão usar. Pronto. Agora eu vou pro ferro. Lado poroso do tecido. Tá? Lado áspero. Lado do avesso do tecido. Vou vir com o ferro em tricoline. Tricoline não, gente. Vou vir com o ferro em algodão, porque isso aqui é tricoline, tá? Em algodão. E vou adesivar aqui. Como é que você adesiva? Pega o ferro. Coloca. Conta de um até dez e anda. Até você sentir que quando você levantar, isso aqui não vai cair. Tá? Nenhuma ponta, nenhuma beiradinha. Porque já tá colado. Tá bom? Então eu vou adesivar isso aqui. Pronto, gente. Tá? Adesivado. Agora você pode fazer um quilte reto, gente. Pega uma diagonal aqui, ó. Passa a linha. Quatro em quatro centímetros. Três em três centímetros. Tanto faz. Ou você vai pra máquina e faz um quilte aqui, caminho de bêbado. A cor, gente, da linha, você pode botar marrom ou bege. Tá bom? Aí, você escolhe. Tá bom? Eu não sei o que eu vou fazer, não. Vou fazer surpresa pra vocês. Aguenta aí. Aí, gente, ó. Fiz um caminho de bêbado. Ó. Tá? Acho que vou fazer assim. Não sei se vou fazer assim. Vou decidir. Agora, gente, vou tirar esse excesso só de manta aqui do lado. E vou ver qual a cor que eu vou fazer o meu gatinho. Que eu tô afim de fazer ele todo estampadinho. Afim de fazer ele todo estampadinho. Não sei se eu faço ele assim, ó. Todo estampadinho. Ou se eu faço, faço ele todo floridinho. Tô querendo fazer um gato diferente. Nada de gato preto. Vou decidir e já mostro pra vocês, hein. Bem, turma. Decidi fazer meu gatinho todo de coração, ó. Peguei o papel termocolante. Tá? Ele é liso de um lado, poroso do outro. Vou pegar o avesso do tecido com poroso, tá? Vou adesivar aqui como? Com ferro, gente. Ferro em algodão, gente. Tá? Vou colocar igual que eu fiz na manta. Vou colocar aqui. Só que em tempo menor. Por quê? Porque isso aqui é papel. Tá? Então, colou, você tira. Tá bom? Só coloca o ferro e tira. Tá adesivadinho? Aí a gente vai fazer o desenho do gatinho. Pronto, gente. Ó, adesivado. Tá? Agora nós vamos pegar o nosso gatinho, gente. Como eu cortei assim, ó. Então, eu vou ter que fazer assim, ó. Senão ele não vai caber no papel, tá? Ó. Tem que ser assim. Eu vou desenhar ele no avesso. Como, gente? Assim, ó. Ó. Espelha ele. Pra ele caber aqui. Só que pra isso, gente, a gente sempre precisa recortar aqui, ó. Tá? Precisa ser certinho, não. Mas bem o mais rente que você puder fazer. Ó. Tá? Aqui, ó. Então, já estamos aqui no limite do papel. Né? Ó. Aqui, ó. Aqui. Como eu não vou desenhar desse lado, então eu espelho aqui, ó. Ó. Tá espelhado. E agora nós vamos desenhar desse lado aqui com o limite certinho do papel aqui, ó. Gente, eu sempre coloco um peso, mas um peso mesmo, tá? Porque esse papel aqui é muito escorregadio. Deixa eu tirar aqui de baixo, aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Muito escorregadio. Então, pra ele não escorregar e eu poder desenhar certinho, ó. Ó. Tenha certeza que o desenho está dentro do tecido, hein. Turma, não deixe compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá bom? Ó. Nosso gatinho desenhado. Agora é só recortar, tá bom? Aí, gente, ó. Tá? E esses pedaços aqui, gente, você guarda. Porque você nunca sabe se vai precisar fazer alguma coisa com esses pedacinhos aqui, tá? Nada joga fora não, tá? Bem, turma, ó. Ficou com 53 por 47, tá? Já recertei aqui, já nivelei aqui tudo certinho, tá? Como aqui é o lado maior, 53 aqui, ó. Eu tenho esse tecido aqui que ele parece um muro, tá vendo? Então, eu vou colocar ele sentadinho em cima do muro. Dobrei aqui uma bainha de um centímetro, bati no ferro, tá? Agora eu vou vir aqui e vou marcar aqui, já que tá tudo certinho. Aqui tem 8 centímetros. Vou marcar aqui também 8 centímetros. Ó. 8 centímetros. Pra eu ter aqui, ó. Gente, essa canetinha é a canetinha que apaga com ferro, tá? Então, não tem problema você desenhar aqui em cima. Ó. Aí você vai pegar aqui e vai fazer aqui, ó. Certinho aqui. Não tem problema faltar um pedacinho aqui pra baixo, não, gente. Porque aqui vai levar uma borda ou eu vou desvirar isso, ainda não decidi, tá? Ó. Vou passar aqui agora um pontinho aqui, ó. Ou eu posso colar aqui e fazer um pontinho caseado aqui, tá? Então, ou você passa um ponto reto, tranquilo, sem problema nenhum, tá bom? Ou você vem aqui e cola, tá? E depois vem aqui e passa um pontinho de caseado ou faz um caseado à mão. Aí é com vocês, tá? Então, eu vou prender isso aqui rapidinho. Bem, então, eu colei aqui, usei a cola pano, tá? Pra colar aqui, ó. Já colei, já cortei o excesso aqui, tá tudo certinho. Vou esperar secar um pouquinho pra fazer aqui um pontinho de caseado. Bem, então, aqui, ó. Passei aqui o pontinho, tá? Gente, eu tô usando uma linha dourada, tá? Vocês podem usar a cinza ou a bege. Tanto faz. Se o fundo for muito estampado, gente, vocês usam cinza e bege, tá bom? Agora, ó, vou adesivar meu gatinho aqui, ó. Depois eu vou ver o que eu vou botar aqui em volta dele, tá bom? Vou adesivar. Vou passar um pontinho de caseado. Quem não tiver, pode passar o pontinho de zigue-zague. Ou pode passar um pontinho cheio. Aí você... Ou pode fazer a mão, tá bom? Então, vou colocar meu gatinho aqui. Como é que eu tiro isso aqui, gente? Muito simples, olha. Venho aqui, eu dou um pique, ó. E puxo. Isso quando funciona o pique, tá, gente? De vez em quando não funciona não, tá? Aí, agora funcionou, ó. Ó. Que a cola vai tá aqui atrás do papel. Ó. Eu gosto de trabalhar com papel, gente, porque facilita o nosso trabalho, tá bom? Se você colocar ele no lugar errado, você pode tirar e colocar ele no lugar certo. Bom? Ó. Cuidado pra ele não colar o tecido na cola, tá? Se ele inverter aqui, você não tem mais como descolar. Ó. Colocou. Tá torto? Você pode tirar e manusear ele. Você pode colocar onde você quiser. De preferência, gente, tenta centralizar aqui, ó. A mesma distância que aqui. Tá bom? Ó. Aqui tá com 10. E aqui tá com quase 12. Então, nós vamos ter que chegar ele um pouquinho mais pra cá. Por isso que eu gosto do papel, ó. Deixa eu botar aqui, ó. 11. Pra eu saber aonde é que eu vou adesivar ele, ó. Gente, ó. Adesivado. Vou pra máquina agora passar o pontinho de caseado aqui pra fixar ele e ele não soltar os fiapos, tá bom? Pronto, gente. Ó. Aqui do lado avesso, tá? E aqui do lado direito. Aqui, gente, vocês podem colocar... Aqui eu vou colocar uma gravatinha nele, tá? Não sei se vai ser essa amarelinha. Eu tenho essas flores aqui, gente, que eu comprei na loja Caçula aqui em Niterói. Não sei se tem loja Caçula aí perto de vocês. Mas eles vendem aqui. Se não tiver, você coloca outra coisa. Gente, só não pode ser alto relevo. Por quê? Se for alto relevo, se for colocar como tapete, vai dar burro com 30, né? Porque a pessoa vai tropeçar. Então, evite colocar qualquer coisa em alto relevo. Vou colocar essa borboletinha aqui, porque eu acho que vai ficar um charme. Essa borboletinha aqui na caldinha do meu bebê. Tá bom? Ó. Pode colocar e fazer um trabalho assim, ó. Tá bom? Não sei porque eu não decidi, não. Ela, como não é alto adesiva, a borboleta é, gente. É só você botar o ferro, porque ela aqui atrás tem o filme. Então, você bota um papel aqui em cima, bota o ferro quente e deixa o ferro soltar a cola pra você adesivar a borboleta aqui. Tá bom? Esses aqui não. Você tem que costurar. Tá? Eu vou decidir aqui o que eu vou fazer e já mostro pra vocês. Bem, turma, ó. Coloquei as flores, coloquei o lacinho, a borboleta, tá? Você pode, gente, agora, colocar uma borda. Como é que você faz? Você vem aqui, ó. Pega o forro. Esse forro aqui é um brim, tá? Que eu já descolori ele. Aquele na água sanitária, pra ele não soltar tinta. Pega cola temporária, já que isso aqui é a manta R1, R2. Passa aqui, ó. O que é cola temporária, gente? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Cola temporária, tá? Ela ajuda a fixar qualquer coisa, tá? Aí, você passa aqui e fixa ela, tá? Depois, você vem, acerta aqui de acordo com o tecido e bota uma borda. Não quer botar uma borda? Você vai vir com o tecido, você sempre corte maior. Vai botar o direito com o direito, tá? Direito com o direito, aqui, ó. Vai deixar uma abertura. Vai costurar com o pezinho de máquina em volta. Com essa abertura, você vai desvirar. Bater a ferro tudo direitinho e passar um pontinho aqui na beirada. Tá finalizado o nosso trabalho, tá? Então, tem essas duas maneiras de fazer. Ou você bota a borda, ou você não coloca a borda. Eu vou fazer surpresa pra vocês. Aguarda aí, tô decidindo. Bem, então, resolvi fazer sem borda, tá? Tô com o tempinho meio apressado. Então, não vou fazer com borda, não. Mas tem muitos tapetes aí meu que eu fiz com borda. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês ficam sabendo como é que é o detalhe da borda, tá? Então, eu coloquei aqui o tecido direito com direito. Alfinetei. Deixei aqui a abertura, ó. Aqui, ó. A abertura aqui, vou dar um corte aqui, ó. E outro aqui. Vou acertar agora aqui, ó, o tecido. Que eu posso fazer isso, gente, aqui na régua, ó. Aqui, ó. Fica muito mais fácil e muito mais rápido. Ó. Aqui, gente, eu corto aqui, antes do tecido aqui, ó. Deixa essa abelhinha mais... Deixa essa abelhinha maior aqui. Aqui a mesma coisa, ó. Paro aqui, ó. Pra quando eu colocar isso aqui pra dentro, ficar mais fácil. Tá bom? Ó. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Me seguir nas redes sociais. E já falei, né? Esse molde aqui, quem me segue já tem esse molde. Desse gatinho. E quem não tem, em breve, vai sair novos cadernos de molde. E esse gatinho está entre eles. Tá bom? Ó. Corta aqui o cantinho. Pra quando você virar, ficar direitinho os cantos. Ó. E agora vamos desvirar. Gente, depois que desvirar isso aqui, ó. Bate com ferro as bordas. E passa um pontinho bem na beiradinha. Tá certo? E aí nosso trabalho vai estar finalizado. Aí, turma, ó. Agora eu vou lá pro ferro. Vou acertar essa costura todinha aqui. Colocar isso aqui pra dentro. Ó. Acertar aqui. Quando eu passar o pêssego ponto aqui, gente. Esse buraquinho aqui vai fechar. Tá certo? Então já mostro pra vocês prontinho agora no final do vídeo, hein? Foi ótimo essa aula, não foi, gente? Então, ficou lindo o nosso trabalho, ó. Aqui na beiradinha eu passei um pontinho, tá? Então botei borda. Se você quiser fazer um pano, tá? Você coloca aqui, ó. Duas alças aqui, tá? Pra você colocar na parede como um quadro. Aqui ele está como um tapete. Então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar no meu sininho que eu nem sei... Achei o sininho! Tocar no meu sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Esse gatinho aqui vai estar disponível no meu próximo caderno de moldes. que já está sendo confeccionado pelo desenhista, tá certo? Em breve eu mando pra vocês a relação dos novos moldes à disposição de vocês. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.